Esta noite passei acordado, rolando na cama, não consegui dormir. A saudade foi aproximando e a solidão tomou conta de mim, porque a noite como lembrança, marcou minha vida pra não mais esquecer. Esta cama foi a testemunha de tudo que houve entre eu e você. Cama de cação que guarda segredo, quarto de motéis que um sai e outro chega. E foi numa noite dessas aventuras que não esqueci suas cenas de amor. Cama de cação que guarda segredo, quarto de motéis que um sai e outro chega. E foi numa noite dessas aventuras que não esqueci suas cenas de amor.